E aí, quem vai já vem comigo hoje? E aí, quem vai já vem? 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 E aí... 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 Se inscreva no canal! 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 E aí 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 Vou fazer uma capela pra vocês exatamente. Porque quando eu percebi, isso tem que ir ao ar em todo o show. Já tô sabendo que é aniversário do dia, que é isso. Perfeito. Não sei, tá? Parabéns. Para você. Nessa casa querida. Muitas férias. 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 E nada de ser em vão Antes dessa noite a cantar Então sinta comigo a nossa canção E do Tua Diz Ninguém vai poder Que nos dizer como amar E do Tua E do Tua Diz Ninguém vai poder Que nos dizer como amar E do Tua 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 Apaga a luz, não há nada a temer Apaga a luz, quando é só eu e você Apaga a luz Apaga a luz E olha nos olhos de quem diz que te quer Diz que eu sou sua mulher Diz que eu tenho que eu não provar Por que pede que é Apaga a luz da hora A chuva já tá lá fora Só com o seu corpo Com o meu Qualquer lugar contido É o nosso dia vivo Vem do gentil Que a gente Vem de É o meu ponto seguro Tão de querer E é o escuro Que você é Apaga a luz E deixa o tempo passar E você Não perde Pois verá Apaga a luz Não perde Não perde Não perde Não perde Apaga a luz Quando é só eu e você Diz Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz E vem quando mais tarde O cheiro da sua mente E a minha infat Que chama cada cem Vox E a minha infat Quero te falar Tudo que eu mais quero Deve a vida Do seu lado E começar com zero Se eu pudesse fazer mais Eu faria mais Te beber Mas tem luz O que você Diz É a vitória Então fica comigo Baby Eu posso te amar Pra sempre Sem cada resposta Em cada pergunta O que você faria É o que eu tenho Agora só o meu plano É agora Te levo pra ver O mundo lá fora Férias de verão Embora Agora Apaga a luz Se deixar o tempo passar Em você Não perde E nos verá A luz Não dá nada Tem que ver A luz Não dá nada Eu só Eu tenho você A minha luz Amém 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 E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?